Bem tremendo, tanto para a pessoa que vai refletir e vai começar no outro dia te responder bom dia, como você também vai se sentir bem, mais leve, bem mais sossegada e fazer o treinamento do perdão. Que é tão difícil, né? Para todos nós é difícil, para mim é difícil. Mágoas, ressentimentos, tudo aquilo que a gente guarda aqui, dentro do peito. E fica machucando a gente o tempo todo. Pois é. Se você não perdoou hoje, faça o exercício do perdão. Perdoar é divino. E todos nós temos essa centelha dentro do nosso coração. E podemos fazer o ato do perdão. Se não fez hoje, dá tempo ainda. Se você estiver em algum lugar, uma empresa, um lugar mais simples, retire-se individualmente. Vá a um lugar isolado da empresa, vá ao toalete. E lá sozinho, respire fundo. É. E reflita. Será que eu posso? Sou capaz. Olhando no espelho, se tiver espelho. Vou perdoar tal pessoa. Mas não da boca para fora. E sim, do coração. Não pensando assim. Olha, se eu encontrar com aquela pessoa, se ela cruzar a minha calçada, acabou o perdão. Isso não é perdoar. Perdoar é daqui de dentro. É. Para fora. Igual doar amor. Quando você doa amor, você recebe esse amor em dobro. Verdade. Agora, ressentimentos e mágoas, nós também devemos transmutá-los do nosso corpo físico. Porque faz muito mal ao nosso organismo. Todos os dias, quando eu, que eu também sou igual a vocês, no meu decorrer do dia a dia, adquiro isso, Somos vulneráveis a cada dia, em cada local, que nos movimentamos, encontramos pessoas, energias, energeticamente, falando. Acabamos. Gente, eu peço perdão pelo grito que vocês ouviram da louca da minha vizinha, gritando o filho. Porque ela não tem um pouco de educação, né? Mas como estamos trabalhando o perdão, eu perdoo. Pois é. Devemos, então, transmutar essas energias que nós pegamos das pessoas no decorrer do dia. Dos locais onde a gente frequenta. Da onde a gente acaba indo. E você fica com aquele ressentimento no final da tarde. Não sabe de onde vem aquele rancor. Não sabe de onde vem aquela tristeza que te consome. Pois é, de tudo isso que você adquiriu e absorveu no seu corpo. Para isso, você tem que trabalhar o amor, o perdão. Então, refletir. Se não tiver tempo, na hora que você estiver no seu chuveiro, isso também vai te fazer bem. Mas não se esqueça de trabalhar o amor fazendo amor. Às vezes, para a gente, junto com a família que nós amamos, é um pouco difícil você trabalhar o amor. Mas não é impossível. Porque na família da gente é o local onde a gente mais descobre como somos verdadeiramente e energeticamente. Às vezes a gente é estúpido dentro de casa, grita, fala alto. Ai, tudo atrapalhando o meu vídeo. Mas, como eu sou uma pessoa espontânea e vocês sabem, eu estava querendo fazer um vídeo mais bonito para vocês. Mas, infelizmente, é vizinho que grita, é cachorro que late, vai ser moto que passa. Eu estou fazendo um horário que é horário de pico aqui, a gravação. Na família é onde a gente encontra mais a dificuldade de perdoar, de mudar esse sentimento, de ser mais amável. Mas não é impossível. Muitas vezes o seu familiar mais próximo não consegue enxergar isso em você e acha que você não é capaz de mudar. Mas você não tem que provar nada para ninguém. O que você tem que fazer é o seguinte, prove é você mesmo. Você se ama, você tem felicidade dentro de você, que você pode mudar. Tente mudar, controlar-se, ter mais atitude. E a pessoa da sua família com quem você convive, ou de vez em quando, ou sempre, vai acabar entendendo. Então, você mudou, você não revidou, você calou-se, tentou ficar diferente. Fora isso, não vou esquecer também de falar para vocês, em todos os vídeos, o parte 1, 2 e 3, falando sobre amor. Não vou esquecer de falar para vocês, amar os seus pais, cuidar deles enquanto você pode, enquanto você os tem. Valorize seus irmãos, a sua vida. Ame-se. Cuide do seu vaso físico, que é onde você mora, onde você vive todos os dias. Seu corpo físico, valorize-se. Ame-se. Para a gente amar alguém, como eu já falei em outro vídeo, a gente tem que se amar em primeiro lugar. O vídeo está ficando longo, está tendo muita coisa atrapalhando aqui no meio do caminho. Entre o vizinho gritando, moto passando, cachorro latindo. Então, como eu sou uma pessoa muito espontânea, já estou falando para vocês o que realmente está acontecendo. E por que eu vou parar um pouco o vídeo? Porque está numa conturbação danada. Tem hora que é onde eu estou gravando que não tem nenhum barulho, nem passarinho. Verdade. Mas tem hora, gente, que é incrível. Como atrapalha. Mas eu continuo em outros vídeos. Eu terei outros vídeos sobre amor para falar com vocês. Mas reflitam sobre isso. E no dia que você estiver se sentindo um pouco mais fraco, mais frágil, debilitado, para encontrar uma pessoa que você tem que encontrar. E aquela pessoa vai te perturbar, vai te consumir o juízo psicologicamente, fisicamente. Mentalize Jesus. E uma bolha de sabão invisível ao redor do seu corpo. Isso vai te ajudar muito. Vai te fortalecer. Porque sempre que você lembrar que você tem essa proteção com você, tudo que jogarem para você em qualquer lugar, hein, não vai te afetar. É isso mesmo. Não vai te afetar. Sabe por quê? Porque você está protegido, protegida, minha amiga. Você refletiu. Você melhorou. E você tem por que receber isso do universo. Você fez por onde? As coisas acontecem muitas vezes na sua vida, na minha vida, porque a gente dá permissão. Eu vou falar um pouco de relacionamento que pediram para me falar também. Vieram me pedir opinião sobre amor. E eu dei a minha opinião, lógico, deixando bem claro o livre-arbítrio das pessoas, né? A gente não pode entrar assim, né, diretamente na vida da pessoa. Porque quanto mais você falar com aquela pessoa que está apaixonada, ela não vai te dar ouvido. Ela não vai conseguir te ouvir. Por mais que ela queira uma resposta sua, porque ela confia em você, ela não vai conseguir te ouvir o seu conselho. Porque ela está apaixonada. É isso mesmo. Então você tem que saber cautelosamente como falar e o que falar para essa pessoa. Portanto, eu dei o meu recado, a pessoa entendeu. E eu digo aqui para você, se tiver apaixonado ou apaixonada, sim, ame, ame incondicionalmente. Porque o amor, que esse vídeo fala de amor, é tudo. Mas para a gente amar, tem que ser amado, tem que ser retribuído. Não deixem com que as pessoas com quem você está se envolvendo, brinque com seus sentimentos. Você é um ser humano amado por Deus. Você é perfeito. Você é belo. Forte. Você é feliz. Você é inteligente. Você vive positivamente todos os dias. Constantemente. Então por que deixar essa pessoa que você diz amar tanto, te machucar, te fazer algo que, de repente, você fala, eu fiz tanto pela pessoa e a pessoa não fez por mim. Não faça nada esperando. Já é um outro vídeo. Mas ame-se. O amor é fundamental dentro da gente. Cuide do seu corpo físico. Que é o vaso espiritual e físico que você vive nele. Tá bom? Bom, esse foi o vídeo sobre o amor número 3 que eu estou fazendo. E deixando aqui para vocês, meus queridos amados e amadas seguidores do meu canal. Um forte beijo para vocês. Não esquecendo que eu tenho que falar para vocês que Jesus tem colocado provas em minha vida que eu nunca imaginei passar. Verdade. Mas, não vou desistir. Querem saber por quê? Eu falo para todos vocês por quê. E neste vídeo. Porque eu tenho fé. Eu tenho fé, eu tenho esperança. E eu sei que dias melhores virão na minha vida e da minha família, onde tudo se resolverá. Eu sou um espelho para aqueles que estiverem passando por problemas. Bem se reflita como eu. Tudo vai dar certo. Quando você se pegar perdido ou perdida, não esqueça de levantar a mão para o céu. Agradecer pela prova que você está passando. Pelas coisas que você está tendo. De aprendizado. De vida. E siga a vida. Seja feliz. É o que eu tenho para dizer para vocês. Um beijo. Do Wash Baby no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Não esqueçam de dar meu joinha, tá? Se inscreve aqui, ó. No meu canal. Não esqueçam de dar meu joinha, tá? Tchau. Tchau. Tchau.